Olá, meninas! Sou eu, Patrícia Oliveira. Estou eu aqui de volta no meu canal para gravar mais um vídeo da minha abertura de caixa da Hiroshima. Essa caixa chegou ontem, no dia 27. Eu fiz o pedido uma semana atrás, chegou bem rápido, né? Estávamos ansiosos para chegar essa caixa, né? Estava esperando ansiosos. Eu, minha mãe e minhas irmãs. Enfim, bem na hora que eu vou sair para o trabalho, chega o pessoal do Sedex para poder entregar. Eu quero morrer. Aí, ficaram o dia todo com essa caixa fechada e eu falei que tinha que me esperar porque eu queria gravar esse vídeo. Dos dois últimos pedidos, eu não abri a caixa e nem gravei os vídeos para vocês. Hoje, o Lucas não está aqui comigo para me ajudar. Eu vou tentar fazer o vídeo mais breve possível. E eu vou abrindo e mostrando para vocês os vestidos, tá ok? O primeiro vestido é este daqui. Ele é um vestido no Dias de Setinado com Elanca. A minha irmã pediu ele no tamanho EG. Ele custou R$70,90. Então, é esse vestido aqui que eu espichei na cama. Vou dar a volta assim para que vocês possam ver. Ele é um vestido que até eu estava vendo a abertura da caixa da minha colega. Vou tirar essa almofada para lá. Olha que lindo que ele é. Ele é um vestido no jersey dele, no poá. Ele, a elanca... A elanca preta. Ele vem com o cinto. A manguinha dele é uma manguinha flare, mas é uma manguinha maior, tá vendo? E a golinha dele, gente, ele é um vestido muito bonito. Muito lindo. A Cida vai amar. Vamos para o próximo vestido. Como eu estou sem ajudante hoje, fica um pouco difícil. O próximo vestido é esse, tá? Ele é elanca com o Dias de Setinado na saia, né? Ele é um vestido no tamanho M. Eu achei ele um M muito pequeno, tá? Ele saiu no valor de R$51,90. Olha, para vocês verem. Ele é um M. Eu, particularmente, eu achei ele bem um P. Se é que a dona dele é bem miudinha... Mas eu achei ele... Eu não achei ele muito bonito, não. Não, bonito ele é. Achei pequeno. Olha aqui. Elanca, ele é de trespasse. A manguinha dele, muito bonitinha. Olha. Gostei, assim, médio. Eu não recomendo, não. Achei ele um pouco fraquinho. Ele é no tamanho EG, tá, pessoal? Ele é um vestido no Dias de Setinado, com Dias de Poir. Ele custou R$59,90. Ele é um vestido bom. Ficou... Eu achei ele muito bonito. Eu já vi ele no corpo de uma pessoa já conhecida. E eu fiquei, assim, encantada. A golinha dele é uma golinha de princesa, ó. Acho que essa golinha é princesa. E a manga dele é uma manga normal. A manga não é curta e nem muito comprida. Eu gostei. Vamos para o próximo. Essa próxima, pessoal, é uma saia. Ela é uma saia no crepe. Ela é uma saia no tamanho GG. Eu estou até procurando ela aqui na revista, que eu tive que pedir ajuda para o meu esposo para me ajudar aqui a gravar. Aí, essa saia, minha mãe que pediu. Eu já conheci a qualidade já desse material. porque eu tenho um vestido com esse mesmo tecido. E eu, assim, eu tenho dois vestidos, né? E eu gostei muito desse material. Aí, eu super que recomendei para ela e ela ficou apaixonada pela saia e eu fui e acabei pedindo. E eu não estou encontrando na revista. Mas, enfim... Ela é uma saia que ela custou R$49,90 no tamanho GG. Tá? Eu não estou localizando ela aqui. Porque quando a gente quer, a gente não acha nada. Tem gente que conhece a revista de frente para trás, de trás para frente. E eu acho que eu estou passando ela. E eu vou para o próximo e depois eu mostro ela. Tá ok? Vou mostrar o próximo. Na hora que eu achar ela, que ela resolver aparecer. Aqui. Apareceu ela aqui. É essa saia no Animal Print. Tá bom? Vamos para o próximo. Meninas, esse aqui é o vestido da Fabiana Carla. Ele é um vestido na Elanca. Eu pedi ele agora no tamanho M. Eu já abri alguns vídeos com ele no tamanho G, no tamanho GG. Eu pedi para mim. Minha outra irmã também pediu porque ele é muito lindo. E o quanto que esse vestido fica bonito quando a gente tira foto. Ele fica perfeito. Então, agora eu pedi ele no tamanho M e ele saiu os 51,90. É esse aqui da Fabiana Carla. Ele é um vestido que eu super recomendo ele por ser em Elanca. Porque geralmente a gente tem um preconceito com Elanca, né? Mas tem umas Elanca que está me surpreendendo. Nós vamos para o próximo agora. Meninas, agora eu vou mostrar para vocês esse vestido no crepe. Eu acho que eu abri uma caixa com o vestido com esse mesmo tecido. Que a Vilma, acho que foi minha irmã a Vilma que comprou. É um crepe muito bom. E eu posso ser sincera para vocês. Esse é meu segundo vestido que eu tenho desse... Eu tenho um modelo para os pais. E eu tenho agora esse aqui que eu pedi para mim. Um tamanho GG. A golinha dele, ela é abertinha aqui, ó. E tem esse detalhe. A manga é muito boa. Bem rodado. Na revista, é esse vestido aqui. Eu pedi ele no tamanho GG. E ele saiu a 74,90. Eu super recomendo esse tecido, pessoal. Eu acho que na próxima campanha ainda vem. Mas eu achei ele demais. Eu estou, sim, admirada aqui com a qualidade dele. Então, eu super recomendo. Vamos para o próximo. Meninas, esse vestido aqui é um vestido... Ele é na elanca. Tá? Ele é um vestido longo. Ele tem babados, né? Bem aqui nesse... Vou mostrar os detalhes aqui do babado. Ele é... Tem um bojo, né? E uma pala, bem aqui. Ele é um vestido muito bonito mesmo. Elanca boa. Ele é um vestido no tamanho G. Saiu 59,90. Gostei muito dos detalhes do babado. Vou mostrar ele na revista para vocês agora. Para vocês verem o tanto que ele é bonito. Ele é bonito tanto quanto é na revista. Olha as costas dele na revista. Ele é do mesmo jeito que está na revista, viu? Muito lindo. Gostei muito desse vestido. É de uma amiga minha que trabalha comigo. Vamos para o próximo vestido. Meninas, esse vestido é um vestido M da Aline Barros, né? Da linha Aline Barros. Ele é um vestido no Gerson Setinado. Ele tem a golinha dele quadradinha aqui. Com detalhinho. Tem um viésinho aqui, ó. Bem detalhado. Acabamento bem bonito. Ele é um vestido M, né? A manguinha dele não é uma manguinha muito comprida. Mas é uma manguinha muito bonitinha. Eu gostei muito dele. A roda dele, ele é muito... Ele é um vestido no Godet, né? Como se fala. Eu vou mostrar na revista. Esse aqui é o vestido da Aline Barros. Ele custou R$ 60,90. Muito lindo conforme está na revista também. Detalhe, né? Vestidos da Aline Barros. Na próxima campanha veio arrasando. Eu acredito que nós vamos comprar bastante vestido dessa vez. Eu, mas as minhas irmãs, nós estamos combinando de comprar bastante vestido. Então, vamos para o próximo e último vestido. Esse é o último vestido, pessoal, da Fabiana Carla. Ele é um vestido no poliviscose com elastano e renda. Ele é um vestido no tamanho EG. Ele custou R$ 96,90. Ele é um vestido bem longo. Olha bem aqui. Foca bem na... Na gola dele. Ele é uma golinha assim que tem essa cordinha que eu acho tão bonito. A manga dele em renda. Só a manga dele que é em renda, tá? E o comprimento dele é um comprimento muito bom. Ele é um vestido lindo mesmo, viu? Se ele vier na próxima campanha e vocês interessarem em comprar, ele é excelente. Olha aqui, ó. Ele é esse vestido aqui da Fabiana Carla. Charmosíssima a Fabiana Carla. Enfim, esses são meus vestidos. Eu vou dar mais uma pausa que eu vou mostrar só os utensílios que eu comprei, tá bom? Pra finalizar, pessoal, eu quero mostrar isso aqui que foi mais os detalhezinhos de coisinhas que eu pedi. Essa esponja de R$ 5,90. Duas fazendinhas, brinquedinho pra criança de R$ 7,90. Uma gracinha. Uma amiga minha que pediu. Essa frigideira. Eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Ela não é uma frigideira muito grande, tá? Antiderente pra fazer panqueca. Ela é bonitinha. Eu gostei dela. E pedi também essa vasilha aqui, que é do desconto da revendedora. Eu não pedi mais delas porque eu só fiz dois pedidos. Porque senão eu super recomendo essa aqui, ó. Muito boa. É a segunda que eu peço. Pessoal, veio também as revistas da Hiroshima, da campanha nova. Que depois eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês. E veio aqui, essa tabela aqui de como fazer pedido. Quais são os descontos. Isso aqui mais é pra revendedora, né? Então, pessoal. Eu quero deixar aqui meu abraço. Vou gravar outros vídeos. Eu prometo que vou aparecer também nesses vídeos. Hoje eu não tô muito legal pra aparecer. Mas eu quero que vocês vão lá. Assista o vídeo. Fiz com muito carinho. Deixa o like, tá? E um beijo e até a próxima.